E aí galera beleza, o Super Game da Réu trazendo pra vocês aqui a primeira segunda-race aqui do João Vitor e estamos aqui com o Zulu, o Hara e o João Vitor, claro a race é dele, falam e aí, falam com as boas aqui, e aí, boa noite, e aí, e aí, a gente é assim, caraca, tá muito bom, vamos pular ou não, 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 vamos mandando que a gente vai voando aqui, e aí galera, nessa race aqui é o seguinte, a gente tem que ir lá e roubar um avião, e tem que trazer o avião pro hangar de volta, a gente já fez mais de 5 vezes essa missão aqui, e a gente já sabe de cor como ir, eu tenho mil curula, só que eu não tô dirigindo, é, tá bugadaço assim, porque eu tô gravando aqui, não sei porquê, mas tá muito bugado, Zulu tá com lag também, tá normal aí, não, todo mundo, todo mundo tá com lag, é, Rockstar A tá cagando com todo mundo, e aí tá, a câmera virou pra trás sozinho, mano, por causa do lag, vou colocar aqui uma pessoa aí, ó, vou dar um tapa na cabeça desse nigga aqui, não liguem não, o dia que as pessoas jogarem o jogo sem lag, vão achar até estranho, é, pelo menos esse aqui, não que eu quero desmantelar qualquer criminal, não que eu vou desmantelar nenhuma arma, olha o tamanho da mira da minha arma, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não vou botar a culpa se não tiver dando lag, o sinalizador aí, meu irmão, o sinalizador que é o tipo de coisa que as autoridades acreditavam que eles iriam fazer, que é tudo que realmente importa, tá ligado? Ok. Sinalizador, isso aqui, quase. Ah, é o sinalizador do outro, vocês, outro aí, vocês. É o sinalizador do outro. Ah, que tuuuudo. Vai fazer o carro jogar pra cima de mim, olha só. Depois pega o seu carro rosa lá na garagem. Eu não tenho carro rosa não, Pique, é, que é nigga. O carro rosa sou eu. Que é Zulu, mano. Filipe, que é Zulu. Ah, ia acertar o pneu. Nova definição pra nigga, Zulu. Modo Zulu... Pra quem não sabe, quem fica no modo... Como que é? Modo... Passivo. É, modo passivo, é o modo Zulu, tá? Porque Zulu só vive no modo passivo. É. Aí... Ô, Zulu! Eu ando com... Que? Pra mim eu não bati em nada, fiz a curva... O rosa bateu em tudo pra mim, velho. Caraca, que bugado. Que bugado não, velho. Que desincronização. Que poder do lag, que poder do lag é tudo. A vida difícil, cara. Vamo lá então, o jogo chegando perto já, né? Pega fogo! Pô! Se deu... É... Agora bateu. Ah, agora bati. Agora bateu. Se deu uma travada no vídeo aí que eu minimizei, tá? Pra... O volume do jogo... Na verdade você tira nesse negócio aqui, então... O som do jogo é muito alto, tipo... Eu sempre abaixo o... Eu abaixei o mixer daí. Eu abaixei um pouco... Eu abaixei um pouco até... O volume aqui... Pra não sai. Agora cê bateu. O carrinho de... Ah! O carrinho de... O carrinho de... Agora saiu... Eu achei que tava soltando aquele negócio... Um escape do caminhoneto, ó... Caraca, caraca... Caraca! Imagina, você deve tomar um mau susto, né? Tá dirigindo, do nada vem o finalizador na direção dela. Eu vou atirando os caras lá dentro do que o Luiz. Ah, não, não, pela mentira. Deixa eu tentar sentar o meu Luiz. Não, não, não adianta. Pega a camasca! Pega a camasca! Ai, me enri. Ai, pediu o fogo lá! O Luiz não é pra mim, né? Os caras estão pedindo o fogo! Mata, cara, vambora! Mata todo mundo! Nossa senhora! O que é isso? Fica uma parada! Fica uma parada! Fica uma parada! Aqui é o multimarcador, bicho! Os caras não me importam. Eu vou louco! Vira o automático! Eu vou pegar a arma, não me importo. É, pode se tirar o fogo, né? É, tá! Não precisa ficar só assim, cara. É, tá! Não precisa ficar só assim, cara. É, parada! Eu quero tirar a arma, tudo bem. É, não dá pra jogar a granada, tudo bem. Não dá pra jogar a granada, gente. Ah, é verdade. Por que você não me avisar? Que é jogar a granada, tudo bem? Não foi granada, não, foi tiro. Os bichos explodiram, eu vou jogar a granada. Ah, eu vou ficar com a primeira pessoa, velho. Ah, eu quero ver se é dos caras na bota. Eu quero ver se é dos caras na bota. É, eu quero ver se é dos caras na bota. E a câmera demek que a câmera Алексêixo lhe vai ver. Não tem um carinha ali, velho. Vai, 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 não tem um carinha ali. Cara, ué! Ai, velho, tem um carinha ali, velho. Caramba, puta! Agora que tem um bloco, meu tio wants toir, hein? Os homo venham ao Google. Etc. O Google, cara, te spray o saco. Aham, eu quero ver se é aquele local. Aham. Aham, eu presto. Você lembra onde é o takencel? Ótimo com os talkedinos? Olha aí que eu disse, não sabia onde é o cara O Ludo Não sei o Jouto Vai na roda Prazer Se eu tivesse feito um vídeo a gente saberia muito bem Eu fiz tudo de nem se querer Ah, eu acho que ia ser difícil Foi eu que ia ser filho Acho que é mentira Olha quanto lanchinho no chão aí Eu vou tirar minha financiidade Eu acho que vai descer em penal Tem um carro bem ali, deixa ai Pode não Tá na cruzinha ali Tem um carro lá Tem um cara aqui atrás Olha, olha, olha Olha, olha Aí, olha Peraí, peraí Lanchinhos Tem que nem bater? Lanchinhos 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 Lanchinhos, cara Você tá de dieta, mano? Não, no jogo não Eu pensei que você tinha morrido aparecer o coletor Não, eu também, né Caraca, eu tomei um susto, mano Eu tomei um susto, mano A porta te matou Peraí Podemos fugir? Podemos fugir? Lanchinhos? Pode Adeus Peraí, cara O Netstock tá querendo chamar a Ana Call Coloca aí, velho Calma aí, o jogo vai me minimizar, não? O meu? É vai A pedra é terminante, a pedra é terminante, a pedra é terminante. É bom, aqui é só levar na hangar ali, chegar ali rapidinho. Não vou gravar a haste inteira dele aqui, mas isso aqui não vai terminar. Não vou gravar a haste inteira porque sabe como é né, sempre tem aquela fase que deixa a gente repetir umas 6 vezes em cada minuto. Em cada minuto. É, pelo menos a gente não reiniciou nenhuma vez agora. Estamos ficando mal, estamos mal. Também, depois de fazer 5 vezes? 5 vezes só, só isso. Só isso? Só isso? É, eu falei 5 vezes a haste, não quantas vezes? Mas não hoje, tá pessoal? Outros dias lá no início, quando a gente tava no level 18, 16. A gente agora tá no 38, pô. Morria com um tiro no dedão do pé. Agora todo mundo com 4 por munição que é o que? É. Tudo completo, nossa missa e o caramba fica mole pra gente agora. É. Antes que era dificuldade danada, tinha bala de leite. Eu tinha alguma... Eu tinha alguma... Uma... Uma... Uma arma só. Vamos fazer um ralê. Vamos fazer um ralê. Bora! Uuuuh! Haha, vai Zulu. Bom, é... No comando aqui né... É... Eu como piloto... Zulu como... Eu como piloto de avião... O Zulu como... Ou Helicóptero... Não, Helicóptero não, de avião... É, Helicóptero também. Também, também. Por causa do outro lá né. Aham. No comando aqui é... Eu, o Netstock, o Zulu, o Hara e o Zoraki... Acho que não tem mais ninguém, né? O Mario, acho. Tem o Mario. É, o Mario. E tem mais alguém aí. É o seguinte, se você quiser entrar no comando aí, galera, se você quiser, sei lá, chegar aí no comando aí, é... E não tiver preconceito de cor rosa, porque o comando aqui é rosa, coisa do Netstock aí. Ele me chama de pompa, mas ele colocou a cor do comando rosa, entendeu? Então aí eu desconfio desse baiano, entendeu? O lema do comando é o mundo é rosa. Não, o lema do comando é matando ou morrendo, o importante é se divertir matando, entendeu? Então, se você quiser fazer parte desse comando aí, deixa aí no comentário o seu nome aí do nosso social clube. Eu, o Netstock, vai te adicionar aí e colocamos você no comando aí, porque aqui é o Vidalogo, entendeu? Temo sessenta e cinco comandos, é, comandão. Sessenta e cinco curumas na garagem do comando aí, né? Que é a ostentação total. A ostentação. Tudo muda, né? Fala, seu nego. De rolê contra o GH3. Cada um tem um helicóptero, três aviões, quatro trancas de guerra. Cada um tem um Little Bird. Isso é cada um do comando. Todo mundo tem um Hydra, só pra usar. E todos eles são rosa. É. E o carro fazendo o comando que todos tem que ter é o Dominator rosa. É, mas isso aí são coisas que a gente vai vendo aí pra frente, mas se você quiser, se você quiser entrar pelo comando, deixe aí nos comentários o seu link aqui. Tipo, o meu é o estupardo, o Gamer. Deixa eu completar aqui. Ah, quem ganhou platina, né? Quem é o melhor? Quem é o melhor do comando? Ah... Quem pilotou o avião. Ah, que mentira, Zula. Eu sou o melhor, cara. Ah, tá bom. Fala que você não reconhece. Ah, leva 39. Chupa, Zulu. Eu também. Ah, 30 anos. Chupa vocês dois, né, então. Hashtag chupa todo mundo. Chupa, eu trabalho, Zulu também. Mas só que você não trabalha não, porque você fica o dia inteiro jogando. É, tem que pôr ainda, né? Tem que pôr ainda. Então chupa você. Você chupa o meu gostoso. É isso aí, pessoal. Se quiser entrar no comando, é só falar com a gente aí. Entra no meu canal lá também, deixe nos comentários lá. E deixe seu currículo. E deixe seu currículo no comentário. Ou senão, adianta a gente na Steam, que fica mais fácil, né? É, na minha descrição sempre tem minha Steam, meu Skype, vou deixar meu nick aqui pra vocês também aí. É o mesmo nick da Steam, só que sem o espaço no gamer, né? Vai dar o seguinte, então. Eu vou ficando por aqui. Vai dar o final do loader aqui já. Do loader. Loading. Loading, que é de 3 horas e meia. Vai dar o seguinte, então. Partiu deixar um like aí. Passar no canal do Zulu e Zorak. Eles postaram um vídeo de GTA aí recentemente aí que... É uma zoadinha básica, né? É, foi a última missão desse golpe aqui. Que a gente fez. A gente fez um ano. É... Aí a gente gravou lá. Passem no canal do líder Game Master e do comando, que é o Nestop. Escolheu o Rosa. E o Game Master? O Game Master. E o Game Master. Seu cu que é eu, rapaz. É... Mas é o seguinte, então. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Esse loader infinito que nunca acaba. Porque ele é infinito. Aí, acabou, porra, caralho. Passei. 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 Mas, então, galera. Falou, valeu. Fui. Tchau, tchau.